Um grande amigo do Portugal em Festa, o Ricky! Oh, fecha os olhos, tem certeza de te ver Fazer corticulava sem saber Deixar o mar, deixar acontecer Quando pedes para me aproximar Sinto que me queres devorar Mas o teu corpo me deixa louco Fecha os olhos, tem certeza de te ter Fazer corticulava sem saber Deixar o mar, deixar acontecer E agora peço, deixa-me ficar contigo Sem ti nada faz sentido Quem eu sou sem ti E agora deixa, deixa-me ficar contigo Sem que eu fico perdido Quero ter fé de mim 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 Tu me transformas Quando a lua fica cheia Fico preso na tua teia Não me consigo libertar Libertar Fecha os olhos, tem certeza de te ter Fazer corticulava sem saber Deixar o mar, deixar acontecer E agora peço, deixa-me ficar contigo Sem que nada faz sentido Quem eu sou sem ti E agora deixa, deixa-me ficar contigo Sem ti nada faz sentido Quero ter fé de mim Quero ter fé de mim E agora peço, deixa-me ficar contigo E agora peço, deixa-me ficar contigo Sem ti nada faz sentido Quem eu sou sem ti E agora deixa, deixa-me ficar contigo Sem ti nada faz sentido Quero ter fé de mim E agora deixa, deixa-me ficar contigo Sem ti nada faz sentido Quero ter fé de mim Quero ter fé de mim Obrigada, Riqui Até já Obrigada